Nossas equipes de plantão acompanhando o Tintim por Tintim, tudo que vai acontecer. E vamos ajudar o eleitor a entender a função de cada um das funções que a gente vai escolher, porque a ordem é, gente, olha só, vocês vão votar no próximo domingo, nós, né, vamos votar no próximo domingo, deputado federal, deputado estadual, senador, governador e, por último, presidente. Essa é a ordem que a gente vota. A Manarim, durante essa semana, ela vai nos ajudar a entender qual a função de cada um deles. Vamos falar de deputados estaduais e federais hoje? Isso, Márcia, nós vamos, os eleitores apertarão na tecla deste domingo para a escolha de cinco candidatos e é muito importante que se destaque essa sequência, que primeiro a votação vai ser deputado federal, depois estadual, depois senador, depois governador e, por último, presidente da república. Porque como há essa polarização, principalmente nacional, entre os candidatos à presidência da república, a própria justiça eleitoral pede que isso seja enfatizado, que a ordem seja enfatizada. Então, vamos falar de deputados estaduais e federais. Afinal de contas, o que eles fazem? Para que eles são eleitos? Os candidatos a deputados, os deputados estaduais e federais, eles legislam, ou seja, eles cuidam das leis, eles apresentam e aprovam leis. Por isso, a importância também de se prestar atenção nessa candidatura proporcional, de conhecer os candidatos antes de votar, porque o que eles fazem também influencia e muito na vida das pessoas. Eles cuidam das leis e também aprovam projetos de orçamento, o orçamento do seu estado, o orçamento para o Brasil também passa pelos deputados, pela Câmara dos Deputados, onde estão os deputados federais e passa pelas assembleias legislativas, onde estão os deputados estaduais, no caso, dos 26 estados e do Distrito Federal. Além disso, eles também fiscalizam o poder executivo. Eles podem pedir explicações, inclusive, podem também investigar através das famosas CPIs. Aí está, então, a importância dos deputados estaduais e federais que você vai escolher no próximo domingo. Importantes informações. Carina, divide com a gente. Vou te agradecer. Carina volta na quarta-feira com os bastidores da política, explicando a função dos senadores. Depois, na sexta, a gente fala da função do governador e do presidente da República. Manarim, obrigada pela participação. Ótima semana. Te espero na quarta-feira.